Onde era você, quando eu gostaria de ouvir sem te ver Onde era você, quando eu gostaria de ouvir sem te ver Onde era você, quando eu gostaria de ouvir sem te ver Onde era você, quando eu gostaria de ouvir sem te ver Onde era você, quando eu gostaria de ouvir sem te ver Onde era você, quando eu gostaria de ouvir sem te ver Onde era você, quando eu gostaria de ouvir sem te ver Onde era você, quando eu gostaria de ouvir sem te ver Onde era você, quando eu gostaria de ouvir sem te ver Oh, já nasceu Vem lá, se não nasce, eu morri E as famílias, assim, o daqueles E as famílias não podem aparecer Que eu, posso brincar, toda brincar Juntos, nessa noite Quero tirar todo o meu amor De não dar o meu fim Minha vida, eu te provei Hoje, sou feliz Eu sinto que eu sonhei Cantinho Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o que? E o meu sangue perde por você Mais uma vez Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue perde por você Eu sou o que enlouquece E você é o que eu quero E eu sou o que sou meu Deus me amece seu amor Toda minha vida Eu sou o que enlouquece Hoje Eu sou o que enlouquece Eu sou o que enlouquece Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue perde por você E eu sou o que enlouquece 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 Oh, eu te amo E o meu sangue perde por você E eu sou o que enlouquece Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo E eu sou o que enlouquece Oh, eu te amo E eu sou o que enlouquece Oh, eu te amo E o sol do sinal Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue perde por você